O fim das filas. É isso que a Prefeitura Municipal pretende com o envio dos carnês de IPTU pelos correios. Até o ano passado, os proprietários de 25 mil imóveis tinham que ir pessoalmente até o auditório da Secretaria de Educação para a retirada do boleto. No ano passado nós já criamos o carnê, que já foi um avanço, já melhorou bastante. E esse ano a gente vai voltar a entregar em domicílio, porque nós já estamos em contato com o correio, já assinamos convênio. Vamos voltar então para evitar que a pessoa saia de casa, nesse calorão de verão, tome sol, às vezes chuva, chega lá e enfrenta a fila. Então é mais fácil receber no conforto de sua casa, ele pode ter um tempo melhor para lazer ou para suas obrigações, ele tenha mais conforto receber em casa. Segundo o Secretário Municipal de Finanças, os carnês devem ser entregues até a primeira quinzena de fevereiro. E os contribuintes devem ficar atentos caso não recebam o documento. Nesse caso, nós aconselhamos que já procure aqui na Prefeitura a partir do dia 15, 20 de fevereiro, caso ele não tenha recebido. Porque os casos que o imóvel estiver fechado, endereço não estiver correto, eles vão devolver para nós. Para este ano, o reajuste do IPTU será de 6,18% de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo IBGE. Mas este ano, alguns contribuintes terão isenção do imposto predial. É o caso dos pacientes portadores de câncer, tanto para os que são proprietários dos imóveis, tanto para os que alugam casas. Neste caso, o contrato de locação do imóvel deve estar no nome do paciente com câncer. Os idosos com mais de 60 anos e que tenham um único imóvel de moradia com área de construção até 250 metros quadrados também terão isenção do imposto. E, por fim, proprietários que tenham um único imóvel de moradia com até 70 metros quadrados, que são consideradas casas populares. O imposto predial é calculado sobre o valor venal do imóvel. No caso de edificações como casas, prédios e barracões, a alíquota é de 0,5% e os terrenos baldios têm alíquota maior, 2% sobre o valor venal. Até o dia 15 de março, o imposto pode ser pago em cota única com 10% de desconto ou pagamento da primeira parcela. A multa por atraso é de 10% sobre o valor do débito, mais 0,33% por dia de atraso e juros de mora de 1% ao mês. De acordo com o secretário, a taxa de adimplência do IPTU é de mais de 50%. A administração municipal espera arrecadar R$ 2,5 milhões com tributo. O dinheiro vai para o orçamento geral do município e é investido em todos os setores da cidade.